E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de 15 anos E o vídeo de hoje é sobre festa em casa Você vai fazer festa em casa, não tem tanta grana pra fazer um salão, enfim Quer comemorar o seu aniversário de 15 anos e não sabe o que vestir Bom, eu vim trazer dicas de alguns vestidos que a gente tem aqui na loja Que são tops pra fazer em casa, sabe? Ele é mais curtinho, mas ele não perde o charme de 15 anos Se você vai tirar outras fotos, fica lindo, sim Então hoje eu vou apresentar pra vocês alguns modelinhos que tem na loja Sessões de Menino Store E lembrando que a gente envia pelo Mercado Livre pra todo o Brasil Parcela, enfim, a gente pode conversar E se caso você não quiser, ah, não quero comprar pelo Mercado Livre Quero um desconto, a gente dá um desconto pelo Banco do Brasil Daí você deposita, eu envio o produto pra você e tem aquele desconto Caso você queira parcelar e confia no Mercado Livre O Mercado Livre é uma ótima opção Vende o rosa por aqui, por uma escrita linda que vai fazer aniversário em casa Então o rosa já está vendido Então a gente tem ainda o azul, que ele é incrível A Vanessa vestiu, eu acho que o azul tá em alta, né? Tá uma moda assim doida E o azul combina com todas as cores de cabelo possíveis Seja morana, seja loira, enfim, ruiva Mas o azul mesmo com morena Olha só a Vanessa vestida nele Que lindo que ficou, gente Ele é maravilhoso Ele é rodadinho Gente, aqui o detalhe dele aqui é maravilhoso Ele tem regulagem na alça, tá? E aqui ele é de elástico, ele tem elastano Então aqui ele é um M Só que tipo, eu vestupei e ele serve em mim E ele estica um pouquinho Então é um M Tipo, vestiu a Vanessa, vestiu eu Então, enfim, tá? O tamanho é independente Porque tem regulagem na alça E aqui tem elastano E aqui embaixo ele é todo rodadinho Então ele deixa bem acenturado E aqui embaixo bem rodadinho E aqui estilo princesinha Então, perfeito, tá? O azul tá em alta, maravilhoso Enfim, eu sou suspeita pra falar Porque essas cores foram escolhidas a dedo, sabe? Então, lindo Uma coisa que, tipo, é muito top Que tá muito em alta É o brilho Esse ano de 2020 e 2021 O que vai sobressair é o brilho, tá, gente? Então, o próximo vestido Ele é a cor lavanda Um roxinho claro Embaixo ele é todo de brilho Gente, não dá pra ver direito na foto Mas ele é todo de brilho embaixo Então ele é maravilhoso O rosa também era todo de brilho E o vermelho também é todo de brilho, tá? O lavanda e o vermelho São o mesmo modelinho Todo de brilho aqui e aqui O mesmo modelinho Já o azul, ele não tem brilho embaixo Mas ele é maravilhoso também Então eu vou deixar a foto do lavanda E a foto do vermelho aqui também Não aparece o brilho Mas ele é todo cheio de brilho, gente Maravilhoso, tá? Incrível E a gente já vendeu o rosinha claro Já vendemos o rosa Esse segundo rosa agora Dois rosas fortes, pinks Já vendemos o rosa O rosinha bebê Já vendemos mais um Que eu não lembro a cor Mas já vendemos E aí tem um Que eu acho, assim, incrível Pra quem não gosta de cores fortes Eu achei ele muito lindo Ele é um bordô E aqui ele tem preto E o voal ele é preto E embaixo é bordô Ele fica lindo Ele parece um fruta cor assim Eu não sei explicar Mas ele é lindo Ele é diferente Ele é pra aquelas pessoas mais, sabe? De coladinhas Que não querem ser tão princesinhas Com aquelas cores meigas Então É esse Você é diferentona É esse Aposta nesse que vai dar certo E detalhe, gente A gente tá com promoção No Mercado Livre Então a gente abaixou o preço Agora Por tudo isso E também pra vocês aqui do canal Abaixamos o preço De R$150 Tá por R$99 Então eu vou deixar os links Do Mercado Livre Tudo aqui embaixo De todos os assistidos Se vocês quiserem dar uma olhadinha Passar lá Super confiável, tá? A gente já tá vendo Doer Gold Líder Não sei Tá verdinho lá Então pode confiar A gente posta no outro dia Se a compra caiu A gente já posta o produto Tudo certinho Tudo bem embaladinho Pra vocês Então vocês podem confiar Que vai dar tudo certo Esses vestidos Vocês podem ter certeza Que vão arrasar As fotos vão ficar incríveis Mesmo sendo em casa Sabe? Você pode arrasar Mesmo fazendo uma festa Em casa Você consegue arrasar Na moda Na cor que você quer Enfim E com o vestido, né? Daqui do canal, gente Eu sou de Menina Store Então é isso Eu vim apresentar pra vocês Os modelos Se vocês gostarem Podem entrar em contato comigo Podem deixar Comentário aqui Que eu respondo rapidinho A gente já entra em contato Enfim Ou vão seguir lá no Instagram Como a escrita que fez A mãe dela Foi lá no Instagram Conversou comigo E vendemos o vestido rosa Enfim Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos ter mais vídeos Sobre a loja Lá no Mercado Livre A gente vende canaca personalizada A gente vende mousepad A gente tem a loja de roupas Então Que tá bombando Aliás Enfim Novidades aí Pra ir Enfim 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 Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você é novo aqui no canal Não se esqueça De se inscrever no canal De curtir o vídeo De avaliar o vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou trazer muitas coisas legais Tá Então É isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau